Música Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de educação física. Essa aula de maneira muito mais especial, temos várias situações que estamos comemorando hoje. Em primeiro momento, temos a nossa aula ao vivo, já convido vocês que estão acompanhando a nossa aula, você que está assistindo a nossa aula, entra no aplicativo Aula Paraná, manda seu recado, faça sua interação. Você que está acompanhando a aula pelo YouTube também, utiliza o chat do YouTube, manda o recado, manda o seu salve, o seu abraço a todos os alunos que estão acompanhando as nossas aulas. Hoje temos convidada especial aqui, vocês sabem quem está conosco aqui? Olá pessoal, a professora Vânia, estou aqui de novo. Estão lembrados das nossas aulas lá no início, as primeiras videoaulas, né? Então, vamos lá, hoje temos muitas surpresas. Eu vou acompanhar a aula do professor Gilson e vamos ter sucesso por aí. Com certeza, professora, com certeza. Então, no primeiro momento eu falei que nós tínhamos a nossa aula ao vivo e no segundo momento, nós temos uma ocasião muito, mas muito especial hoje. Sabe que dia, sabe que dia que é hoje, né professora? Sim, é o dia do professor. Sintam-se abraçados os professores do estado do Paraná e demais regiões que porventura estão acompanhando a nossa aula. Feliz dia dos professores. A você, professora, a você, professora, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão. Parabéns pelo dia de todos nós hoje, né? Então, você aluno, você aluna que está acompanhando as aulas, no seu recadinho que está interagindo conosco, manda o seu recadinho, fala lá do seu professor, o nome do seu professor, o nome da sua professora, o nome da sua escola e manda o carinho, todo o carinho dedicado a ele, né? Utiliza as redes sociais também, publica a sua foto, publica a foto com o seu professor e momentos com o seu professor. Manda seu recadinho, já temos algumas participações aqui conosco aqui no aplicativo, o Aula Paraná no aplicativo do YouTube também, né professora? Exatamente, temos aqui, meu nome é Gabriel, sou de Almirante da Manaré. Oi, sou Fabrício da cidade de Guarapuava, do Colégio Mahatma Gandhi. Muito bem, continue dando seu oizinho e participando da aula conosco. Valeu! Temos várias interações aqui também conosco aqui, já do pessoal lá do, a aluna Rafaela Venezuela, lá do Colégio Tancredo Neves de Foz do Iguaçu, lá na fronteira do nosso estado, né? Já está interagindo conosco também, então todos os alunos mandando parabéns, mandando salve a todos os professores do Paraná também. Então temos a Natália aqui também, que já está do Colégio Ângelo Busso, aqui da cidade de Curitiba. Mas vamos à nossa aula, né professor? Isso mesmo, então vamos lá, iniciando a nossa aula, né? Lembro vocês que estão acompanhando as aulas, realizando as atividades lá no Classroom. Convido você, entra lá no primeiro link, então não é porque a aula é ao vivo hoje que você não precisa realizar aquela atividade, né? Então entra lá, clica no primeiro link, realiza os dois exercícios. Realizando os dois exercícios, garante a sua presença na aula de hoje. E você que acompanha as aulas pela TV, né, realiza atividades impressas, entre em contato com a sua escola, vê o dia correto de retirada do material e também da devolução desse material. Não é só a retirada, então retira o material, realiza as atividades, devolve as atividades para que os professores consigam estar fazendo a correção, dando o feedback e o retorno com notas e presenças a vocês também. Também como aula de Educação Física, né? Como vocês bem sabem, né? O movimento faz o necessário. Convido vocês, sempre que no intervalo for, realiza o movimento, faz o alongamento, mantenha-se hidratado, traz água perto de você e vamos iniciar a nossa aula. Então como nós sabemos, né, professora? A aula trabalhamos. Sempre é importante relembrar aquilo que a gente estudou, para darmos continuidade, para que vocês percebam que existe uma conexão entre a aula passada, a aula de hoje e assim sucessivamente. Vamos lá. Então como vocês bem sabem, né, então a aula passada iniciamos o conceito, começamos a trabalhar as ginásticas de conscientização corporal, né? Estávamos trabalhando os jogos dramáticos, entramos no conceito de ginástica, de ginástica de conscientização corporal. Então temos aqui, definimos o termo ginástica, né, e entramos especificamente no conteúdo de conscientização corporal. Então a palavra ginástica, como nós vimos, vem do grego, né, que significa ginastique, que é a arte de fortificar o corpo e dar-lhe agilidade. E dentro das ginásticas de conscientização corporal, ela busca o quê? Ela busca sempre o equilíbrio, não é, professora? Desde que seja de forma integral, né, pessoal? Já falamos sobre isso lá nas primeiras aulas, né? Não podemos separar o corpo de mente. Nós somos um ser integral nas suas mais variadas dimensões. Portanto, colocamos corpo barra mente, porque estamos falando do nosso todo, né, do nosso todo. E para que o corpo fique bem, todas as dimensões precisam estar bem, né? Seja a dimensão física, social, emocional, né? Então, nesse sentido. Então, como sabemos, né, o corpo é um conjunto. E para que esse conjunto funcione em harmonia, né, precisamos desse equilíbrio. Alguns exemplos que nós vimos na aula passada, nós citamos, né, são relaxamento, meditação, massagem, automassagem, né, e a yoga. Então, são termos que nós vimos na aula passada, que nós vamos estar aprofundando especificamente nas nossas próximas aulas. Então, continuando os nossos abraços, aqui a interação está muito grande, professora, tem muitas mensagens aqui. Vamos, na medida do possível, tentar lê-las todas aqui, né? Então, já temos aqui um abraço da Isabela Correia Borges, lá de Paranavaí e da Yasmin, também que está mandando um bom dia, boa tarde, né, a todos e parabilizando a todos os professores. Exatamente. Aqui o Davi, do Colégio Estadual Santos Dumont, de Curitiba, ele está feliz por ser o dia dos seus professores. Está mandando um abração para todos. Temos aqui, olá, profe, me chamo Ana Clara, moro em Colorado, mando beijo para a minha escola, Cecília Meireles. Também temos aqui o recadinho do Matheus Santos Batista, né, que manda, ali de São José dos Pinhais, está mandando um salve a toda a galera acompanhando a aula Paranava. Pessoal lá, a Emanuela, da Fazenda Rio Grande. Também a Kathleen Nunes, mandando parabéns a todos os professores. E a Júlia Bela, que está mandando um abraço para nós aqui, professora. Uhul, que beleza! Parabéns a todos os professores. Então, dando continuidade à nossa aula, né, então temos aqui hoje conscientização corporal e condicionamento físico, né, professora? E por que será que temos esse X versus ginástica de conscientização corporal, que vocês já tiveram um embasamento, versus ginástica de condicionamento físico? Mas o que trata isso? Por que esse versus? É uma guerra? É uma luta, professor? Não, não, né, não entramos no mérito da guerra, né? Sim, na verdade, ambas são atividades que devem ser realizadas, são atividades físicas que vão buscar sempre ali o bem-estar, a saúde dos seus praticantes, né? Mas aqui nós vamos estar definindo cada uma delas e vendo em que situação cada uma delas pode ser utilizada, né, professora? Tudo isso para que vocês possam discernir o que é melhor, né? Se eu não conheço as duas possibilidades, como que eu posso dizer que eu sou mais adepto a esta ou a esta? Então, o que a gente faz? A gente vai conhecer um pouco das duas, ver um comparativo, né, entre os benefícios de cada uma, para que todos vocês possam optar por aquela que vocês melhor se afinizarem, digamos assim, né? Sim, com certeza, né? Então, assim, você conhecendo, fica muito mais fácil você começar a praticar cada uma delas em específico. Então, aqui nós já temos duas imagens que vão retratar cada situação em específico das duas ginásticas. Então, são duas situações que fica fácil de vocês identificar. Então, vocês olhando a imagem, fica fácil essa identificação. Então, observem aqui, estamos ao ar livre, várias pessoas, no caso, a pessoa em questão está fazendo movimentos, trabalhando a respiração, né, sentindo o clima, o ambiente favorável, mas principalmente sentindo o movimento. Então, o movimento é mais lento, tem toda a questão de observar a inspiração, a expiração, com esse contato com a natureza. Já nessa imagem, observamos várias pessoas em um grupo, uma academia, né, onde o que conta é a frequência da bicicleta, da bike ali, o importante é o tempo, tem outros critérios que a gente vai ver na sequência. Podemos ver, né, então, que cada uma delas tem seus objetivos distintos. Então, o foco ali, dependendo do objetivo, vai mudar, né? Então, manda sua mensagem lá, coloca lá se você já praticou alguma dessas ginásticas de conscientização corporal, se você já praticou algumas ginásticas de condicionamento físico, né, principalmente aqui. Lembramos, o ambiente da academia não tem como não associar, né, ali quando entramos no condicionamento físico, o ambiente, a academia, com certeza, já vem à tona, né? E dentro das de conscientização corporal são várias manifestações distintas que nós temos, né? Então, entrando especificamente na conscientização corporal, definimos aqui, né, professora? Exatamente, que as ginásticas de conscientização corporal são práticas milenares, muito antigas, que tiveram sua origem nos países orientais, que são utilizadas na busca pelo equilíbrio, como a gente já falou, né, de forma integral e baseado principalmente na concentração, principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. No momento que eu conheço o meu corpo, que eu percebo como que ele está, eu consigo evitar futuras doenças. Então, para qualquer desconforto, seja muscular, seja orgânico, eu já consigo perceber e tratar, remediar antes que vire uma doença. Com certeza, justamente, é esse o foco das ginásticas de conscientização corporal, o auto-perceber-se e o auto-conhecer. Continuando aqui nossos recadinhos, mandando mais salve, mais abraço ao pessoal que está acompanhando a nossa aula, né? Tem a Graziele Afonso, lá do Colégio Leone das Marques, que está mandando um abraço e um parabéns a todos os professores. Temos o Caio também, do Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves, e a Reziele Zap, que está mandando um feliz dia dos professores a todos os professores. Ela é do Colégio João Ferreira Neves. Também temos a participação da Yasmin, do Colégio Estadual Marechal Cândido Rondon. Eu gosto muito de educação física e feliz dia aos professores. Manda um beijo para mim e para a minha escola, profis, com certeza. Temos aqui o Gui, que está dizendo aqui que foi meu aluno numa escola aqui em Curitiba. Olha que bacana! Beijo para você, Guilherme! Estou terminando aqui, tem várias ressalvas aqui, né? Então, para a Letícia Mocva, que é aqui do Colégio São Paulo Apóstolo, está mandando um abraço, mandando um parabéns a todos os professores. Então, o nosso salve, o nosso carinho também para você que está acompanhando as nossas aulas. Então, dando continuidade aqui à nossa aula dentro do tema conscientização corporal, a professora Vânia vai dar continuidade aqui para vocês. Isso aí! Em se tratando do autoconhecimento das sensações, percepções corporais, permite a identificação de alguns desequilíbrios que, se forem percebidos desde o início, podem ser tratados evitando a manifestação do estágio chamado doença. Então, existem essas terapias alternativas que também ajudam. Então, tem pessoas que confundem um pouco essa modalidade de ginástica com alguma coisa esotérica, mas não é nesse sentido. Mas, ao percebermos que algo não está bem no nosso corpo, a gente já consegue melhorar. Inclusive, porque a gente busca esse equilíbrio de todas as sensações. Então, a consciência corporal faz com que a gente melhore o nosso desempenho em todas as modalidades. Dando continuidade, então, aqui ao nosso tema, né? Temos o nosso primeiro quiz, a nossa primeira atividade. Então, você que está acompanhando a aula lá, entra no aplicativo Aula Paraná e faz a sua interação, faz a sua colocação de respostas. Então, temos o nosso primeiro quiz, a nossa primeira atividade, professora. Eu quero ver se vocês estão acompanhando direitinho, hein, pessoal? Caprichem aí! Número 1, de que forma geralmente as ginásticas de conscientização corporal são realizadas? Alternativa A, de forma individual. Alternativa B, em grupo. Alternativa C, em dupla. Pensem direitinho e marquem aí. Enquanto o pessoal está fazendo a... respondendo o quiz lá no aplicativo, temos mais alguns recados lá, né, professora? Isso, do Matheus. Manda um oi para o prof. Neumar, de Curitiba. É, ele também grava aulas e faz MIT. Olha que bacana! Temos que incentivar isso, né? Nome, Júlia Gabriele, colégio Leonardo da Vinci, cidade dois vizinhos. Então, mandando abraço lá também, quero mandar um parabéns, um saldo especial a toda a galera da minha cidade, da cidade de Lapa, né, os colégios da cidade da Lapa, os alunos da cidade da Lapa, um nosso salve, nosso abraço também, gratidão a todos os alunos e professores. Está acabando o tempo, o pessoal lá interage lá no aplicativo, que já está terminando o tempo para a realização da atividade. Então, o tempo acabou, nós já recebemos aqui a interação dos alunos, já temos a participação. Então, tivemos 287 participantes, professora, que responderam ali a letra A. Ah, então ali 60% dos alunos responderam a letra A e acertaram, né? De forma individual. Muito bem! Então, geralmente as manifestações dentro das ginásticas de conscientização corporal são realizadas de forma individual, né, de forma individualizada para a questão mais de concentração. Então, continuando aqui, aproveitando, vou mandar um abraço lá para a Maria Eduarda Molina Ferreira, do Colégio Cecília Meirelles, lá do município de Ubiratã. Manda um beijo para o Pedro, do Colégio Vidal, de Paranavaí. Maria Vitória, parabéns pelo seu dia, professores. Nós agradecemos por estarem nos ensinando mesmo nesse período difícil. Sou forte, assíduo aluno dessa aula Paraná. Muito bem! Então, parabéns a todos os alunos pela participação. Manda seu recadinho, manda sua interação lá, homenagia ao seu professor, manda o nome do seu professor, à sua escola, que na medida do possível vamos estar tentando ler todos os recados de vocês aqui. Então, dando continuidade à nossa aula, né, entramos agora no assunto da ginástica de condicionamento físico. Então, vimos no primeiro momento, definimos as de conscientização corporal, né, agora nós entramos no conceito de condicionamento físico. Então, o condicionamento físico visa o quê? Ele caracteriza-se pelo exercício orientado que visa a melhora do rendimento, manutenção da condição física ou a modificação da composição corporal. Eles geralmente são organizados em sessões planejadas de movimentos repetidos, com frequência e intensidade definidas. E aqui, principalmente no último, né, que é o quê? Devem ser sempre acompanhados por um profissional da área, né. Então, como nós falamos já, então geralmente associa-se bastante ao conceito de academia, né. Então, como nós vimos aqui dentro desses conceitos, nós sabemos o quê? Que dentro das academias nós temos bastante esses itens sendo trabalhados, né. Então, são sessões, são rotinas criadas de atividade física, até dependendo do objetivo de cada uma delas. Essas sessões, esses treinos são montados, né, objetivando cada finalidade que cada participante quer, não é, professora? Exatamente. Mas eu só vou te interromper um pouquinho, professor Gilson, porque tem uma pergunta para nós, olha só. Vocês gostam desse trabalho? A pergunta é do Arthur Alexandre Silveira da Mota, de São José dos Pinhais. É claro que nós gostamos do trabalho, porque estamos interagindo com vocês, dando a nossa contribuição, né. A gente sabe que o momento é difícil, a nossa área de educação física parece, assim, ser complicada para trabalhar remotamente, né. Porque nós temos as práticas, mas mesmo assim, assim como eu e o professor Gilson, todos os professores da área de educação física buscam se reinventar, criar formas distintas de chegar até vocês, de estarmos presentes. Vocês sabem, professor de educação física é aquele que vocês gostam de conversar, de se expressar, de expressar as suas dores, as suas dificuldades, né, aquele amigão de vocês. Mas mesmo assim, existem os mites, existem outras estratégias que a gente tem feito para nos aproximarmos de vocês. Então, por isso que a gente está vestido assim, a gente vem bem alegre, bem animado, para trazer essa alegria para vocês. Exatamente. Então, complementando ali a resposta, né, colocando a minha participação também, né. Então, com certeza, é difícil, principalmente na educação física, né, que vocês às vezes acabam... Na verdade, fica mais na teoria, né, a parte prática, não estamos podendo realizar esse momento, mas com certeza, quando retornarmos, vamos poder estar aprofundando, praticando cada um desses estilos diferentes de assuntos distintos que nós vimos durante todas as nossas aulas, né. Então, fica o convite, né, assim que voltarmos tudo, você está realizando as unidades, converse com o seu professor, utiliza todos os canais, os meios que vocês têm para fazer essa interação. Então, dando continuidade aqui aos recadinhos também, temos a participação da Gabriela Orning, que está mandando um abraço a todos, da Camille Santos, do Henrique Queiroz, também temos várias participações aqui, através do chat do aplicativo Vola Paraná e através do chat do YouTube também, né, professora? Muito bem, muitos, 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 muitos. Mas vamos à aula. Então, dando continuidade dentro da ginástica de condicionamento físico, né, então, aprofundando lá, né, os exercícios físicos são propostos também para ser orientados de acordo com uma população específica, né, como as ginásticas para gestantes, as laborais, para terceira idade, entre as outras, né. Quantas vezes dessas ginásticas aqui você já presenciou, né, ali, principalmente para grupos específicos, lá, grupos de terceira idade, grupos de gestante que têm exercícios distintos, né, que devem ser prescritos exercícios específicos em virtude de todas as situações que está envolvendo ali, né, na parte de gestacional, né, também na parte da terceira idade ali também, que existem grupos específicos para essas ginásticas. Então, né, são muito praticadas em academias, estúdios, empresas, principalmente na aula laboral, né, e pode ser praticadas em parques, praças ou ruas, que é o que está nas imagens aqui, né, professora? Exatamente. E nesse período de pandemia, a gente tem observado que algumas pessoas estão praticando mesmo, mesmo com máscara, com todos os cuidados, né, Então, estão fazendo uso de espaços abertos, até para facilitar, né, a prevenção, evitar que se contaminem, né. Bora para a nossa segunda participação na aula de hoje, nosso segundo exercício, nosso segundo quiz na aula. Então, você pega o seu aplicativo, faz a sua interação, faz a sua participação. Temos a segunda atividade aqui que fala o quê, professora? Exatamente, a segunda fala. Qual o objetivo com a prática da ginástica de condicionamento físico? A pergunta é bem específica. Temos como alternativa A, melhora do rendimento. Alternativa B, manifestação da manutenção da condição física. Alternativa C, ambas as alternativas estão corretas. Pensem com atenção e caprichem. Faz a sua interação, responde lá no aplicativo Aula Paraná, que já está aberto para respostas. Então, marca a opção correta. Até lá, a professora Vânia vai dando mais alguns recadinhos, mais alguns salves que os alunos estão mandando para nós. Exatamente, o Nicolas Gustavo de Souza Correia pediu um salve para a Araucária. Muito bem, manda um beijo para o colégio João Turim de Curitiba e um feliz dia dos professores. A Taene Vitória Silvestre de Souza. Sou de Toledo, estudo na escola estadual Senador Atilio Fontana. Manda um beijo e eu jogo futsal. Que bacana, ela colocou qual é a modalidade que ela pratica. Então, você é aluno aqui que participa dos Jogos Escolares também, geralmente aí coloca participação dos Jogos Escolares, manda seu recado, manda seu salve. E já temos a finalização da atividade aqui, professora, já temos a participação. Foram 273 alunos que responderam e colocaram a alternativa C. C, lá 69% dos alunos marcaram a alternativa C e acertaram. Porque, na verdade, todos acertaram, né? Que em partes, essas duas aqui, dizem respeito às ginásticas de condicionamento físico, né? Mas a resposta correta é a letra C, né, professora? Perfeito, muito bem. Tanto a conscientização corporal quanto o condicionamento físico vão prezar pela manutenção da boa forma e da saúde, não é, professora? Em se tratando da ginástica de conscientização corporal, sabemos que elas são utilizadas a partir de técnicas alternativas para que seus praticantes conheçam o estado do corpo e de suas necessidades. Aquela percepção corporal, desenvolver aquela conscientização corporal, né? Saber os limites do corpo, né? Perceber os desconfortos para poder trabalhar, né? E, na sequência... Temos as ginásticas de condicionamento físico, em que elas vão o quê? Predominar exercícios, em sua maioria repetitivos, com o uso de sobrecarga e aumento da intensidade. O foco é o bom desempenho do sistema cardiovascular e sistema respiratório. Já demos... Vamos dar uma aprofundada de sistemas, né, na nossa próxima aula sobre cada um desses sistemas. Então, é justamente isso, né? O aumento da intensidade e sobrecarga, o que é trabalhado nas academias, não é, professora? Exato! E vamos seguindo! Bora para mais uma participação, bora para mais uma interação com vocês através do aplicativo, que é o terceiro quiz, o terceiro exercício da aula de hoje, que fala o seguinte... Número 3. Dos itens listados abaixo, qual é trabalhado na ginástica de conscientização corporal e de condicionamento físico, respectivamente, né? Alternativa A. Autoconhecimento das percepções corporais. Alternativa B. Repetição mecânica de movimentos. Alternativa C. Manutenção da boa forma e da saúde. Ha, ha! Quero ver agora quem está acompanhando a nossa aula. Então, faz a sua participação, faz a sua interação lá no aplicativo Aula Paraná. E também temos algumas participações, muitos salvos aqui, muitos parabéns aos professores que os alunos estão mandando. O pessoal do Colégio Silveira da Mota participando também, o pessoal aqui de toda a área metropolitana sul, da área metropolitana norte, da região de Curitiba, dos 399 municípios do Paraná. Temos mais participações, né, professora? Temos, sim. E temos uma pergunta, pessoal, vejam só. O Matias Alain, ele pergunta, o que motivou vocês a serem professores de educação física? Veja só que pergunta. Eu respondo primeiro, tá? Pessoal, o que me fez estudar educação física, amar educação física e passar a vida toda estudando educação física? Foi o amor pela dança. Desde muito pequena, gostava muito de dançar, né? E a educação física, na época, era o que mais se aproximava disso. Mas, conforme eu fui estudando educação física, eu fui me descobrindo, né? E tendo interesse e, junto a isso, o amor por ensinar, né? Pela didática, não só de malhar, né? Como tem colegas que só trabalham em academia. Eu, assim como gosto da educação física, de estudar, né? Toda essa questão das habilidades motoras, mas também a didática. Gosto de ensinar. Boa pergunta. Agradeço a participação. Já temos o resultado aqui também da participação dos alunos nesse nosso quiz aqui, que fala sobre os itens trabalhados na ginástica de conscientização corporal. 230 alunos participantes e 55% deles marcaram a letra C. Que é a resposta correta, né, professora? Maravilha! Que é a manutenção da saúde, da boa forma, né? E da saúde, da saúde e boa forma. Parabéns aos alunos que responderam corretamente a pergunta de número 3. Então, dando continuidade à nossa aula, né? A aula, ao nosso tema de aula, né? Dentro da conscientização corporal e do condicionamento físico, temos mais situações aqui, professora. Exatamente! É, valoriza a sua, a suavidade e não a padronização dos movimentos. Então, por isso é mais delicado, é mais suave, é sentir o movimento. Não é contar as repetições, mas sentir, perceber o movimento. Respeito às individualidades, cada um é cada um, cada um tem as suas necessidades, as suas características, né? As suas especificidades. Consciência maior do praticante em relação aos seus movimentos e sentimentos. Então, tem esse cuidado, esse caráter mais pessoal, mais intimista, né? De cada um, certo? Os movimentos, seus sentidos, né? Que tudo tem uma intencionalidade. Pode ser uma música, pode ser uma dança ou mesmo movimentos de ginástica, mas eles têm um sentido, têm um significado para aquela pessoa. Inclusive, em relação às emoções, poder extravasar o que está sentindo, né? Tudo isso acontece na ginástica de conscientização corporal. E agora, são exemplos dessas atividades que o professor Gilson já tratou com vocês. Meditação, yoga, pilates, massagem e automassagem. Então, esses temas, alguns deles nós já vimos, outros nós vamos estar vendo nas nossas próximas aulas. Não percam elas que vocês vão estar aprofundando cada um desses temas. Vai ficar bem mais claro, bem mais fácil para você estar compreendendo cada uma dessas manifestações. Então, aproveita aqui nesse momento para mandar um alô lá para o José Crocker, que está mandando um abraço e um parabéns a todos os professores de Educação Física do Paraná. E também a Sarah Rollin, que fala o seguinte, eu me chamo Sarah Pascoelato Rollin, estudo no Colégio Estadual Pedro Macedo, em Curitiba. Mano, feliz dia dos professores para vocês, professor Havana e professor Gilson. São muito legais. Parabéns também a todos os professores. Uhul, que bacana! Aqui nós também temos uma participação, assisto às aulas desde a primeira. Sou Antônio, do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, em São José dos Pinhais. Outro, eu sou do Colégio Estadual Paraná. Um feliz dia dos professores para todos os professores do Paraná. Meu nome é Alanis. E terminando aqui, então, um abraço lá para a Tainara Nunes, que está mandando parabéns, tanto para a professora Vânia quanto para mim também. Agradecemos as felicitações para o dia do professor também e estendemos essas parabenizações a todos os professores do Paraná. Então, falando agora dentro do condicionamento físico, nós temos aqui, falamos da conscientização corporal, agora falamos do condicionamento físico. Então, dentro do condicionamento, ela vai caracterizar o quê? São movimentos mecânicos repetitivos, são exercícios padronizados também. Ela não valoriza os aspectos como introspecção e sensibilidade, que são trabalhados dentro das ginásticas de conscientização. E está fortemente ligado aos esportes de competição. E como nós colocamos, deve ser sempre realizado de maneira orientada. Então, você que vai estar realizando essas atividades, procura sempre realizar atividades com prescrição do exercício adequado através de um profissional capacitado também para estar realizando essas atividades. Porque a orientação faz toda a diferença, não é, professora? E temos uma dica também para ficar bem clara essa questão mecânica e não mecânica. Na ginástica de conscientização corporal, o que vale é a qualidade do movimento, a amplitude do movimento, é sentir o movimento. Já na ginástica de condicionamento físico, é o número de repetições. Então, são abordagens diferentes, mas todas são importantes. Com certeza. E vamos para a nossa quarta participação, nosso quarto exercício da aula de hoje, que é, que fala, que retrata, que vai estar aprofundando ainda mais o conhecimento. Então, peço que entre lá no aplicativo, aula para dar, faça a sua interação, faça a sua participação. Qual é o exercício, professora? Exato. Número 4, das características listadas abaixo, qual não faz parte da ginástica de condicionamento físico? Alternativa A, predominam exercícios, em sua maioria, repetitivos, com uso de sobrecarga e aumento da intensidade. Alternativa B, consciência maior do praticante em relação a seus movimentos e sentidos. A alternativa C, está fortemente ligada aos esportes e à competição. Pensem, analisem e vamos para o... Entra lá no aplicativo, faz a sua participação, faz a sua contribuição. Até lá vamos mandando um salve para o pessoal da cidade de Goiuxim, que mandou um abraço aqui, para a Débora, para o Carlos também, que mandou um abraço e um parabéns a todos os professores. Temos mais participação também, professora? Exato. Está difícil, pessoal, de ler tudo o que tem aqui, né? O Otávio, ele pede para mandar um oi para os professores do Colégio Estadual Constantino, em Campo Largo. O Alisson Lustosa da Costa, manda um beijo. Estudo na escola Marli Queiroz de Azevedo. O Arthur Gonçalves, manda um oi para o pessoal de Colorado. Colorado. Colorado está firme e forte aqui. Já vi várias mensagens de Colorado. Que bacana. E você que estava fazendo a interação, né? Acabou o seu tempo lá no aplicativo. Agradecemos a participação de todos vocês. Já temos aqui. Essa ficou bem disputada, professora. Ali está acirrada a disputa. Temos 31, 32 e 35% de participação em cada uma delas. Vamos ver quem acertou, né? Então, tivemos 222 participações e temos a resposta correta, a letra B. Então, nós tivemos bastante... A disputa foi bem apertada ali, né? Mas a resposta correta é a letra B, que fala o quê? Inconsciência maior do praticante em relação aos seus movimentos e sentidos. E tudo isso porque educação física não é só movimento, só esporte. Educação física nós temos que pensar, raciocinar, né? Então, isso envolve a capacidade intelectual. Então, nada de moleza, né? Com certeza. Educação física é para os fortes. Educação física é movimento. E esse movimento pode ser em várias esferas, em várias camas. Vai estar distribuído em muitos assuntos distintos, né? Que não é só o esporte em si, né? Com certeza. Então, dando continuidade à nossa aula, temos aqui os benefícios das práticas de ambas as ginásticas. Aqui nós trazemos os benefícios de ambas as ginásticas. Tanto de conscientização corporal, quanto de condicionamento físico. Que benefícios são esses, professora? Fortalecimento de ossos e músculos. Melhora da frequência cardíaca. Melhora do sistema cardiovascular. Diminuição do estresse e da ansiedade. Melhora da autoimagem corporal. Melhora da autoestima. Que bacana, né, professor? Aqui fazendo um apontamento meio aleatório, né? Mas a autoimagem corporal. A gente sabe que muitas pessoas idealizam um corpo, né? E fazem tudo para conquistar esse corpo. E às vezes nem percebem que não são ou magrinhas demais ou gordinhas demais, né? Mas que tem esse distúrbio, essa confusão da imagem corporal. Mas quando a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe como que ele está e como que a gente quer chegar. Então a gente consegue organizar, né? Nossas atividades, as nossas ginásticas para alcançar esse objetivo. Melhorando a nossa autoestima. Sabendo que nem sempre o padrão ideal de corpo é possível da gente conseguir. Mas que a gente goste do corpo que a gente tenha. E fique trabalhando para que a saúde esteja em primeiro lugar. Com certeza, né? Através da prática de qualquer uma das ginásticas, né? Você agora conhece cada uma delas, né? E poder estar escolhendo e através da prática dessas ginásticas, né? Com certeza vai facilitar e muito a realização dessas atividades, né? Então, continuando aqui dentro dos benefícios, nós temos o quê? Que as práticas das ginásticas vão trazer muitos benefícios para a saúde. Implementam um estilo de vida mais ativo. E melhora também na qualidade de vida. Por isso é importante manter sempre uma rotina com a prática regular de exercícios físicos. E a procura pela orientação de um profissional, sempre que está realizando, principalmente dentro do condicionamento físico, né? A procura por um profissional de educação física que vai estar fazendo, montando as suas séries, os seus treinos, né? Para estar chegando ao objetivo que você quer através da prática dessas atividades. E temos muitas participações aqui. Não sei se nós vamos dar conta de todas essas participações. O Andrei Gabriel Cruz está mandando um parabéns a todos os professores. A Brenda Paz Fagundes também manda um beijo a todos os professores. E a Júlia Gusmão também, lá de Laranjeira do Sul, está mandando um parabéns a todos os professores no dia de hoje. É, a Valéria Dias manda um beijo para a Tia Norte. Manda um abraço para todos os professores. É a minha matéria favorita, educação física. Parabéns pelo seu dia, meus professores. Sou de Irati. Ela não colocou o nome, mas sinalizou qual é a sua cidade. Salve, salve, Fernando Colégio Vila Militar, Curitiba. Vocês são felizes no que fazem? Manda um salve. Parabéns para todos os professores. Sim, nós já respondemos. Estamos felizes. Com certeza, né? E temos mais um exercício, mais uma participação que você pode estar interagindo através do aplicativo Aula Paraná. Temos mais um exercício que fala sobre benefícios. Qual é esse exercício, professora? Ah, está fresquinho na memória de vocês, né? Dos benefícios citados abaixo, quais são proporcionados pela prática das ginásticas? Então, estamos falando das duas modalidades que a gente já falou. Alternativa A. Melhora da frequência cardíaca, do sistema cardiovascular e fortalecimento de ossos e músculos. Letra B. Diminuição do estresse e da ansiedade como melhora da autoestima. Alternativa C. Todas as afirmativas estão corretas. Vamos lá, pessoal. Caprichem neste exercício. Vamos lá. Faz a sua interação, faz a sua participação lá no aplicativo Aula Paraná. Aproveitando aqui, a Emily fez uma pergunta. Qual é o seu esporte favorito? Então, na verdade, eu tenho muitos esportes, eu gosto principalmente de esportes. O futebol americano é um dos meus favoritos lá, acompanho muito a NFL, acompanho o basquete também, que eu gosto muito. Mas a prática, geralmente, como no Brasil nós temos a participação muito forte do futebol, então eu mais pratico futebol. Mas acompanho todos os esportes, principalmente ali os esportes americanos, né? Futebol americano, basquete, o hockey no gelo também. Tem algum esporte favorito, professora? Ah, pois é. Eu gosto de vários, né? Mas eu sou mais da, confesso, sou mais da ginástica de conscientização corporal, dessa parte mais lenta, digamos assim, mais meditativa, introspectiva, né? Mas cada um tem os seus gostos, as suas afinidades, né? E já temos aqui o resultado da participação dos alunos, professora. Temos 68% dos alunos marcaram a letra C. Vamos ver se esses 68% acertaram? Olha lá, esses 68% dos alunos acertaram. A resposta correta é todas as alternativas estão corretas. Então, tanto a letra A quanto a letra B, são benefícios proporcionados através das práticas das ginásticas. Parabéns a você que fez essa interação, essa participação, acertando a letra C. Então, colocando ali, antes de fecharmos a aula, né? Revisando os conteúdos que nós vimos hoje, que é a ginástica de conscientização corporal e a de condicionamento físico. Na conscientização corporal, o que nós temos, professora? E no condicionamento físico, então, ela caracteriza pelo exercício orientado, que visa a melhora do rendimento, da manutenção da condição física e ou a modificação da composição corporal. Então, dependendo do objetivo, vai estar sendo trabalhado dentro do condicionamento físico. Eles vão proporcionar vários benefícios a seus praticantes, ambas, né? E para praticar, vai procurar o quê? Sempre a orientação de um profissional de educação física. Então, a orientação é muito importante. Então, temos muita participação aqui. Não vai dar tempo, nós lemos todas, nós agradecemos imensamente a participação de todos vocês, através do aplicativo Aula Paraná, através do YouTube. Então, você que estava participando, mandando seu recadinho. Agradecemos a participação de vocês, parabenizando, estendemos os parabéns a todos os professores que vocês estão mandando aqui para a gente. E para, como vocês bem sabem, temos dentro das nossas aulas o quadro Saiba Mais. Dentro do quadro Saiba Mais, nós temos os links do YouTube que vai estar direcionando especificamente a cada vídeo para estar aumentando o conhecimento de vocês. Como que está a participação, professora? Está incrível, gente. É muito, 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 muito beijo, muito abraço, muito feliz dia dos professores. Mas, a gente quer deixar claro para vocês que o importante é que vocês também compreendam, interajam, mas que compreendam o nosso assunto, o assunto da nossa aula. E aqui, dentre tantas, a Larissa Brito Keller, de Foz do Iguaçu, Colégio Estadual, Jorge Chimiste. Acho que é uma coisa assim, meio difícil esse nome de pronunciar. Parabéns a todos os professores por nos ajudarem em todas as nossas dificuldades. Olha que bacana. Parabéns a todos os professores por nos ajudarem nas dificuldades. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, assim como nós aqui estamos, de certa forma, protagonizando essa questão das aulas ao vivo, das aulas remotas, mas os professores lá das escolas estão juntos, estão acompanhando e os alunos estão valorizando isso. Então, professores, sintam-se valorizados por isso. Um abraço, então. Um beijo aqui para a Rafaelle de Lima, do Colégio Estadual, o professor Júlio Mesquita, aqui de Curitiba. A Michele Crivelli também está mandando um abraço. O Andei Gabriel da Cruz, feliz dia dos professores. da cidade de Marialva, a Débora Galvão, a Tainara Nunes também, mandando aqui. Feliz dia dos professores, o Murilo Paixão, mandando parabéns a todos os professores. O João Pedro, do Colégio Genésio Moresc de Colombo também. A Gabriela de Pontal do Paranal, pessoal do Litoral também, nosso abraço. Pessoal do Norte do Estado, Norte Pioneiro da Fronteira. A todos que estão participando, nosso forte abraço. sintam-se abraçados neste momento, né professora? E? E temos agora? Agradecemos também a participação e temos uma ocasião especial no dia de hoje, né professora? Exatamente. Vocês perceberam que nós estamos vestidos assim com uma cor semelhante, né? Tudo isso, pessoal, para homenagear, para lembrarmos do Outubro Rosa. Então, não basta só virmos aqui alegrar. A gente também tem que trazer conhecimento, trazer essa lembrança, né, do Outubro Rosa. Outubro Rosa, né? Essa campanha é tão importante que existe no mês de outubro, né? Então, a campanha é organizada pela Organização Mundial da Saúde, que trata através do câncer de mama. Então, fica o recado, o agradecimento a todos. Então, temos inúmeras participações aqui, que não vai dar tempo de nós lermos. Nós agradecemos imensamente a participação de todos em casa. Nós vamos estar, eu vou estar lendo, acompanhando cada uma dessas participações. Agradecemos e muito a participação, a interação de vocês através de todos os chats, né professora? Exato. Beijos a todos, foi muito bacana estar aqui com vocês e até a próxima. Agradecemos imensamente a participação de todos. O nosso forte abraço, nossos parabéns a todos os professores. E agradeço imensamente a você, aluno também, que participou conosco. Forte abraço a todos. Nos encontramos. E até a próxima. Tchau, tchau.